O Pequeno Fundo Na balada A galera comeu a dançar E passou a menina mais linda Jovei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Felícia, felícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego Ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Felícia, felícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Que te gostaria aprender a bailar A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.